A instrução normativa assinada pela Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reconhece o estado do Rio Grande do Sul como zona livre de vacinação contra a febre aftosa. A mudança passa a vigorar em 1º de setembro. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural falou sobre o impacto desse reconhecimento para a pecuária gaúcha. Esse reconhecimento que nós tivemos através da instrução normativa do Ministério da Agricultura reconhecendo o Rio Grande do Sul como um estado livre de aftosa sem vacinação em território nacional vai nos possibilitar a ter o certificado internacional que é feito pela OIE lá em maio de 2021. Com esse certificado internacional nós vamos conseguir acessar mercados muito exigentes como Estados Unidos, México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e até a China que hoje a gente só exporta carne sem osso. Através disso nós vamos também ter uma valorização da proteína animal produzida aqui no nosso estado. Por consequência o produtor também vai ter uma valorização do seu produto e também isso vai atrair novos investimentos. Por quê? Porque as plantas frigoríficas que nós temos hoje no Rio Grande do Sul vão ampliar seu abate, vão fazer investimentos de ampliação dessas estruturas e a gente vai ter um aumento muito grande e significativo nas nossas exportações. É importantíssimo salientar que nós também vamos cada vez mais redobrar o cuidado com a defesa agropecuária gaúcha. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti